Eu sempre fui um cara muito ativo, em questão de esporte, eu nunca gostei de ficar parado, nunca gostei de ficar parado, sempre quis estar movimentando, eu tinha que estar fazendo alguma coisa, independentemente do que fosse, eu tinha que estar fazendo, eu sempre levou uma meta para mim, que na vida a gente não precisa sempre almejar ser o melhor, eu não preciso ser o melhor, olha quanta gente tem no mundo, quantas pessoas são melhores do que você, várias das coisas que você faz bem, eu não preciso ser o melhor, mas eu sempre pergunto para mim, que eu pudesse estar no meio, agora as pessoas falam, aquele cara ali, o cara é perno, ele é bom, ele é o melhor, ele pode olhar para outra pessoa que não seja eu, mas de forma olhada para mim, eu sempre almejei isso, olhava para mim e falava assim, você viu que aquele cara, aquele cara é diferente, ele faz um negócio diferente, aquele cara ali, o cara lá é bom demais, isso aqui pode às vezes até andar ali, você viu que tem diferença, eu só quero ser diferente, porque eu sou diferente de todas as outras pessoas do planeta, eu não tem que ser bom ninguém, é a história na conjura que eu te falei, se é bom e ser você, tem que ser eu, tem que ser diferente, então por isso que foi assim, desde o início, a história começou com eu pequeno, novo, com o bonfite asmática, cheia das paradas lá tudo, eu precisava fazer um esporte, alguma coisa com o bonfite asmática? não tem que ser diferente, isso com o bonfite asmática? não tem que ser diferente, eu tenho que ser diferente! eu tenho que ser diferente, então foi o melhor recomendado, desde o pequeno recomendado como o caso de meus pais, botar a criança para fazer um esporte, para melhorar a questão de comoridade e tudo, enfim, foi tudo lá, aí eu comecei, tentando de camaração, mas na época Deu pequeno, deu um dinheiro. As paradas aqui dentro da cidade. Os alheios brilham. Chegou a fazer natação. É, desse o adeiro. Não, vou chegar, vou chegar. Calma aí que eu vou chegar nessa prota aí. Existe dinheiro. Dinheiro? Que dinheiro? Que dinheiro, rapaz? De nada, eu não ganhei. Não ganhei pra nada cachoeira no poção, rapaz. Te contou. Te contou a prota cachoeira. Eu muito, muito ignorante. Deu ser um time raio. Deu ter que me viajar com os outros. Não gostava de nada com os outros. E também não gostava dos outros me davam de mim, não. Porque eu sempre fui muito pequenininho, magrininho. E eu era as mágicas. Isso. Então, tipo, eu não gostava dos outros que eu fiz quando falava. É. Eu só tô todo ferrado. Aí, moço, pra cachoeira. Eu fui pra cachoeira e subonçada. Vamos supor. Não, subonçada. É. Eu já baixei o trequinho. Já tá longe, tá bom? Não, eu tô falando que ele tá falando igual Renato. Ele tá sendo microfone, tá ligado? Aí, moço, eu fui na cachoeira. Vou te dar um exemplo de um sábado. Eu fui no sábado. Eu fui no sábado da cachoeira. Aí, tô na cachoeira, não sabe nada, não. Aí, eu fui na cachoeira e me negou. E a cachoeira, pra quem conversa, vai fazer uma ranta. Eu tô assim. É, é a parada. Desceu nos pedregos lá de cima, né? É, aí eu fui, eu fui. Você parou na poção, na mão? Na poção. É, na poção, na poção. Aí, eu fui. Eu fui levando pra um lugar. Eu fui andando. Ele até te dar pé pra você. Então, você fica daqui pra trás. Aí, o sábado, eu fiquei lá, fiquei lá, fiquei lá. Aí, eu fui. Aí, eu fui. Eu fui. De novo. Só que o pessoal com o amor. O irmão desse frio meu. E mais um árvore dele. Chegamos lá. Coisa. O cedo do mundo, ou era um dia de semana. Eu tava no mato de volta. Tinha o sábado. Tinha as aulas ali. Eu sei que tava vazio. Só tinha mais. Aí, eu ficava naquele lugar que ele tinha marcado no sábado. Que era um dia antes. Pra trás. Ficava ali. Aí, o pessoal começou. Você não sabe nadar. Só sei. Você não sabe nadar não. Eu sei. Eu sei nadar. Não pode ficar de qualquer maneira. Eu sei nadar. Só vou ficar aqui. Porque eu quero. Não. Você não sabe nadar. Eu falei. Eu vou te mostrar que eu sei nadar. Sabe o que eu fiz? Eu falei assim ó. Debaixo da água. Eu só quero nada. É. É que você faz de qualquer maneira. Eu vou. Uma ideia. Eu vou até onde me dar pé. Enfio a cabeça de badada. Dou braçada. Chego lá na ponta. Bota a beira. A mão na beira. Não era um belo. Eu vou lá. Sai do outro lado. Acabou. Acabou assuntando. Ele. Fui. Fui. Que bonquinho. É agora. Meteu o gacete. E foi embora na pele. Fui. 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 Aí eu comecei a abraçar. De nada. Não sei o que. Aí veio um peão. Um grande. Então. Pulou lá dentro. Jogou pra fora. Eu já pulei na futebol. Tá me tirando aqui. Eu ia pregaçar. Fui. 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 Bom. Me aprofundando. Fui aprendendo. Muita coisa. E fui. Goapendo. Beleza. Aí eu tenho que dar um aumento na minha vida. Que muita coisa vai crescendo. E eu sempre tive vontade de experimentar várias coisas. E nisso eu saí da capoeira, fui jogar bola, campo, meti um louco. Fui de bola da caralho que daí eu lembro. Foi assim, no Alves, o dia de amanhã eu corria. Corria, jogava peletim e tal, né? Tinha uma qualidade, dava pra virar um negócio. Aí depois do bolinho de gramado, tipo a quadra. Isso depois da perna dos carros? Não, não, nem nada. Mas você falou do seu menino? Não, eu tinha idade, mas um pouquinho mais até que a menina, ela é ali, começou na capoeira. Isso, eu só comparei a idade ali assim, entendeu? Na bola, eu iniciei na capoeira. E depois jogando bola, gramado, depois quadra. Aí beleza, aí passamos pro ginásio. Passei pro ginásio, tem mais entronamento com isso aí. E aí foi. Aí foi um dia que eu não tinha. Não lembro se foi perito de ginásio, ou doente de ginásio. Não lembro como ele foi. Mas aí eu sinto meio que eu falei assim. Pô, aprende a nadar, né? Com o pai ensinou nada. Eu sempre escutava essa história com o pai, com o pai. Trabalhou na areal na época. Se eu andava com a armadura afogada pra prender a nadar, ele não queres pra mim, não. Aí a gente tem que procurar a vida. Eu falei, não queres pra mim, não. Se eu me embaraçar, que me jogava num lugar desse aí, tô feliz, não tô na água. Aí eu disse, eu não me deixava morrer com o seu filho dele. Se eu não me deixava, eu não me deixava. Ele é do lado. É, não, vai pra prender, mãe. É que eu, é isso, meu Deus. Aí comecei a fazer nadação, mas já tendo a noção de nadar e tal. Aí foi onde eu conheci o Gustavo, mas não faz nome, não. E aí começou ali, a troca toda, nós nadando. Não, nós começamos lá de bobeira lá. Se já tinha um tempo que você praticava, eu comecei lá. Você falou que você ia aprender a nadar com seu pai jogando, sei lá. É, eu não queria, não. Eu aprendi dessa mesma forma. É porque vem dos antigos. Os antigos... Não, não vai, não. Você vai e deixa o pau quebrar. Eu vou falar... Você prende, você morre. Eu vou falar, o Romani, na natação, é molecão, mano, já nadava bem pra caralho. Você vai entender, o seu apelido é peixe. E eu já vejo o senhor de Monsul, né? De Monsul? É, olha, olha, olha. Quem vai saber? Mas eu ponho o cara de... É porque o Monsul, o Monsul é o meu pai. Ah, pode crer. O Monsul é o meu pai. Então, aí quando eu comecei a entrar na capoeira, o capoeirista sempre tende a apelidar o outro pra ficar mais fácil. Meu nome é Romani, meu nome é treino comum. Então, Monsul. Meu pai também, que desde sempre, já treinou também no capoeira. Monsul, Monsulzinho. Eu era pequenininho. Monsulzinho. Mas aí você vai crescendo. Monsulzinho, Monsulzinho, Monsulzinho. Monsul, Monsul, Monsul. Meu pai, quando ele foi de cá, eu tinha continuado aí com o Monsul. Monsul, aí eu comecei treinando na natação, rapaz. Aí eu comecei pra dar daqui, né? É porque tava no verão. Aí beleza, eu tô no treino, eu tô no treino, eu tô no treino, eu tô no treino. Aí, Monsul, viram o pau quebrano, mas nós estamos aqui tudo. O peixe já embalado, as mandeiras, a natinha, o pessoal, tudo. Falei, tem que ir embalar com ele, embalar com o pessoal. Os sapatos loucos, o loucão, o loucão. O loucão não confia não, o loucão é uma chegada grande demais. Rapaz, aí eu falei assim, gente, eu sou o único preto no lugar. Alguma coisa diferente, eu tenho que fazer isso. Posso ficar pra trás, o preto fica por cima, mas não mais. Aí, rapaz, comecei a meter a cara no treino, a gente vai prendendo. Aí teve aquele campeonatinho interno lá, né? Fiz campeonatinho interno aí, né? Algumas modalidades ali, deu pra fazer um bom negocinho. Eu falei, ó, Gil, dá pra ter invocação pro negócio. Só quantos anos eu nem? Rapaz! Três, quatorze? Eu lembro da manhã. É por aí. Porque foi a época do clube, né, velho? Foi a época que eu lembro que você era uma categoria abaixo da minha. Exatamente. E eu disputava só com a Gilson, só eu e ele, assim, disputando. Com quem? Gilson? Com a Gilson, eu lembro da Gilson, não. Ele nem mora a estufa doutra mais. Ah! Ele nadava pra gente e ele ia paliar a verdade comigo. Pode crer. Aí eu só disputava com ele. Então, as medalhas eram aí entre eu e ele. E o pessoal da Ponta Queen também, que foi naquela época. Da Ponta Queen, é verdade. Você ia pegar pro gel. E tem gente que é mais rezado, é verdade? Tem gente que tem. Tem gente que tem uns 15 anos já. Eu sempre desisti. Não, mas eu sei. É aquele negócio que eu vou puxar o saco pro caramba, nós acho que eu treinei. Não. Não, não. Não, não. Não, é aí que funcionava. Mas aí o que aconteceu foi o seguinte. Aí chegou o inverno. Aí é que é esse jeito. Chegou o inverno, a galera tava no embate da friagem. Né? No cobertor. Sai do inverno, no cobertor e de pouco a pouco é ele. O menino bate com nada, quando já vai lá. Amanhã seco. Aí o rapaz começou a olhar. Rapaz, eu cheguei lá da serração, carregando aquele negócio. Não dava pra você ver no final da piscina. Eu falei, olha, isso aí já não combinou comigo, não. Hoje tem gente que tá gelado demais, não. Gelado demais. Já começou a dar abraçada, que os dedos começaram a entrar no carro. Você sabe quando você tá assim e começa a dobrar sozinho e você dá uma esticada. Você fala, passou. Passou. Ele fica lá do jeito. Eu falei, ih, rapaz. Ó. Tem interrobação bem estranha em mim. Claro, eu não vou negar isso não. Mas foi do primeiro. Aí, rapaz, quando passou, eu acho que foi depois dessa época que eu conheci a dança. Eu comecei a ter esse contato com a dança. Vocês lembram aí, eu dei ordem das crianças. Eu nasci. Depois do Crais. Nós participando da gente ganha sempre chamava você. É, mas no início foi esse, lá na escola, né? Com essas paradas assim. Aí eu já sempre gostei de dançar. Mas na minha época era aquele negócio, era quadrilha, casal verguilha, aquele negócio da escola. Melãozinho, tipo assim. Aí a família minha, o pai de mãe, o pessoal lá do Rabichó, todo mundo embalado. Foi em cantigão, foi em um merda, um pagode e tal. Minha família já não tem mais do meio rural, o Caipirinho. Então eu fui pegando um pedacinho de cada um e descobri mais coisas. Aí foi quando eu comecei a pegar na dança. E foi muito cruzitado, velho. Porque quando eu embalei minha foi na questão do hip-hop. E eu comecei a praticar sem gostar. Sem querer. Que na época, saiu aqui esse projeto do CRAS, né? Com a profissionalista de Tagosa Adriana. Na época, e os moleques começaram a treinar. Patrick, Dudu, o pessoal lá. Mas não, vamos lá, Rui. Quero treinar. Não, vamos, vamos. Só pra vocês verem, tá? Só pra vocês verem, tá? Porque vocês vão me consultar e me convencer. Depois de um tempo, me convencer em fazer uma aula experimental. Fiz a aula experimental lá a primeira vez. Aí vocês vão me mostrando, mais ou menos, assim que vocês sabem. Um, três e o outro. Aí eu falei assim com os moleques. Eu falei, galera. Que eu fui, mas eu vou na próxima aula. Eu vou falar comigo. Eu ainda pintei muito bem. Não gradei. Você não grava do outro. Você não vai mais com três. Você não mora, né? Aí eu fui na próxima aula. Rolou tão diferente. Tinha meio sem jeito de falar com ela. Lugar lotado. Aí eu falei, não. Mas na terceira aula, na próxima aula. Eu vou falar com ela. Tem que ter que ser sincero. Eu fui na terceira aula. Foi um pessoal diferente. Fizendo que eu peguei sem jeito de novo. Aí na próxima eu ia falar. Eu fui na próxima aula. E fui. Aí daí um pouquinho, ela virou pra mim e falou assim, ó. Eu falei, ó. Tal dia que eu não tô lá no Tamaraty. Falei. Tá. E aí. Ela, você tá escrito. Depois conversa. Não sei nem nada. Não sei nem nada. Eu não sei nem nada. Eu não tô escrito, não. Não, você vai. Eu digo, vai, 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 vai. Fui na ilha, velho. Aí eu falei, opa. Funcionou. Já não tô passando triagem, mas não é assim. Aí foi a hora que eu embarquei. Embarquei, fui treinando, fui treinando. Fazer pano com o meu equipezinho. Ficou com o Adela pra ir pra nascer e ter treino. E, mas, dentro desse meio tempo todo, eu sempre, na minha ousagem tive contato com nós. Nunca, era outra coisa que eu nunca, tipo assim, brequei. Não deu um breque lá, não sei, alguma coisa. Eu parei, voltei depois e tal. Não é diferente. Isso foi na proposta que eu não parei.